O Departamento de Cultura do município está com inscrições abertas para as oficinas de regência. Essas oficinas são direcionadas para educadores musicais, liderança musical em igreja, orquestra e também o coral. E claro, para quem também é liderança também em bandas. Confira a reportagem. Sexta-feira é dia de música, de levar um pouco mais de cultura para os nossos amigos Três Lagoenses. E é pensando nisso que a Prefeitura de Três Lagoas lançou a oficina de regência que será ministrada pelo maestro Francis Vidal, com quem eu converso a partir de agora. Maestro, qual é o objetivo desta oficina? Tudo bem, Zé. O objetivo é oferecer ferramentas a músicos, professores de músicas, líderes de bandas, pessoas que coordenam grupos musicais em igrejas, corais, para conseguir otimizar o ensaio, conseguir masterizar a técnica de gesticulação, conhecimento estético, interpretativo musical. Então, esse curso vai ser fantástico, vai ser uma grande ferramenta para as pessoas que têm atuação musical frente a grupos de maneira geral. E o público, o senhor acha que vai alcançar o objetivo com o público aqui em Três Lagoas? Eu acredito que sim, né? A gente tem poucas vagas, então já fica o alerta, corre para garantir a vaga. A gente só tem 15 vagas, né? Até por conta da restrição de espaço, por conta da pandemia. E, assim, é um curso fantástico, né? Vai ser muitas informações preciosas, assim, vai ser 100% na prática. Inclusive, os alunos vão ter uma orquestra de câmara à disposição para estar praticando juntamente com a orquestra, as técnicas. Então, vai ser bem legal. Eu acredito que vai atingir o público, vai ser uma ferramenta muito boa para quem estiver participando desse curso. É bom ressaltar também que esse curso não é apenas de música erudita. O senhor vai abranger outros ritmos? Sim, com toda certeza. Esse curso eu pretendo trabalhar de forma bem abrangente para realmente dar uma ferramenta para o futuro regente, né? Para a pessoa que já atua com regência. Então, eu vou iniciar a parte de repertório. A gente vai trabalhar desde a estética da música barroca até a música contemporânea, passando pelos gêneros eruditos e populares. Então, vai ser ferramenta tanto para o cara que lidera uma orquestra, para o cara que lidera uma big band de jazz, para o cara que lidera um coral e para o cara que é de uma banda, às vezes, de pop, rock. E vai aprender estratégias para otimizar um ensaio, estratégias para conseguir ter mais resultado com o grupo. E o trabalho de regência, além de ser uma questão musical, também é uma questão de gestão. Então, a gente vai aprender várias coisas de liderança, de gestão de tempo, de uma série de coisas que vai ser uma ferramenta muito boa para quem estiver participando. Maestro, vamos lá, então. Quando é que começa este curso e onde eu faço a inscrição? Joia! Esse curso, nós teremos cinco encontros esse ano, né? O curso oferece certificação, então tem que participar 100%. Eu vou colar as datas aqui. O primeiro encontro vai ser dia 5 de abril, segundo encontro 7 de junho, 9 de agosto, 4 de outubro e 6 de dezembro. Todos os encontros vão ser das 18 horas até as 22 horas. Então, é um horário que dá para boa parte das pessoas participarem. E, além desses encontros presenciais, o aluno vai estar tendo uma plataforma que ele vai estar tendo apoio online com matérias teóricas, que ele vai estar acessando de forma online, né? Remota, que daí ele vai estar acessando semanalmente. Ou seja, já aí, diante desta pandemia, então, as aulas serão online e não haverá essa aglomeração. Sim, com toda certeza. E nos encontros presenciais, que é fundamental, né? Esses encontros presenciais têm que acontecer para realmente o aluno ter uma prática, uma vivência frente a um grupo. Mas tudo com espaçamento. A gente tem um espaço bem amplo aqui, que dá para atender essas 15 pessoas com total de segurança. Todos os protocolos estão sendo seguidos, né? Até de forma a mais do que é exigido. A gente está tomando essas cautelas, então pode vir sem medo. Para fazer a inscrição, a pessoa interessada deve vir procurar aqui o Departamento de Cultura. Isso, vir pessoalmente no Departamento de Cultura, né? As matrículas vão até o dia 31 de março agora, né? Lembrando que são 15 vagas, então, até 31 de março, teoricamente, né? Porque eu acredito que nos próximos dias vão encerrar as matrículas. Então, aproveite e venha o quanto antes para garantir sua vaga. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Está aí uma ótima oportunidade para você que gosta de música, tem uma banda, este curso que vai te profissionalizar ainda mais. Para a gente encerrar, é claro, fica um pouco mais com a música, com o solo do músico Luiz. É claro, fica um pouco mais com a música, com a música, com o solo do músico Luiz. É claro, fica um pouco mais com a música.